Amigos internautas, neste 8 de outubro celebramos o Dia Nacional do Nordeste. Somos um povo extremamente trabalhador e somos vítimas de preconceito. Não há razão para o preconceito contra o Nordeste. O Brasil deve muito aos nordestinos, uma dívida impagável. E não me refiro às belezas naturais da nossa região com seus cenários paradisíacos ou à produção intelectual no campo das artes, onde o Nordeste é referência nacional. Literatura, música, teledramaturgia, artes plásticas, propaganda, política, jornalismo e por aí vai. São Paulo não teria a pujança econômica que tem sem a mão de obra barata que desde sempre impulsionou o Estado bandeirante. Do tempo dos cafezais à industrialização. E Brasília? A mão de obra nordestina foi fundamental na construção de Brasília. Levados aos bandos em Paus de Arara, sabe-se lá quantas centenas de milhares de nordestinos, talvez milhões, desembarcaram no Planalto Central para construir a nova capital do Brasil. A maioria dos candangos, como são pejorativamente chamados até hoje os operários que trabalharam na construção de Brasília, a maioria oriunda do Nordeste, se alistou nas frentes de trabalho como pedreiro, quando, na verdade, eram lavradores que fugiam da seca braba, sem qualquer experiência na construção civil. Trabalhavam sem parar, ganhavam o mínimo, recebiam por semana o que mal dava para comer. Vítimas do preconceito, os nordestinos eram discriminados e explorados. Ainda assim, tinham paixão pelo presidente, o Juscelino, que vez em quando aparecia em um canteiro de obra qualquer. É da cultura da nossa gente. O nordestino, sobretudo o sertanejo, que tem a palma da mão encaliçada pelo manejo da enxada e a pele, de tão castigada pelo sol, parece couro curtido. Somos um povo de uma fé inabalável, que acredita em milagres. Muitas vezes essa crença incondicional extrapola as raias da ingenuidade, o que faz de nós presas fáceis para oportunistas de plantão. Somos um povo excessivamente grato, o que, em parte, explica por que o Nordeste costuma votar e eleger sempre as velhas estruturas políticas da região. Por aqui, cestas básicas valem ouro, decidem eleição. O governo dá ao povo faminto e sem sustento próprio o que já é do povo, e o povo grato e ingênuo retribui com o voto. E assim, o Nordeste vai ficando para trás, pobre, faminto, analfabeto e eternamente grato. Mas, ai do Brasil, se não fôssemos nós, os nordestinos. Sigamos em frente, com força e fé. E assim, o Brasil, se não fôssemos nós,